Vem comigo decorar o planner pra semana com o tema de Natal juntas, bora! Então vamos lá, vamos fazer o decora comigo dessa semana. Eu não vou fazer no meu planner dashboard, vou contar pra vocês porquê. Porque eu já decorei ele, gente, mostrei semana passada, ó. Já tinha colado esses adesivos aqui, que são do livro do ano passado, o Seasons of Color, que é todo de florais e as estações do ano. Eu já tinha eles guardadinhas pra isso, então eu já tinha colado aqui. Então o que eu vou colar pra vocês hoje é no meu planner de layout vertical com checklists, que é o planner que eu coloco as informações do Instagram, tá? Mas eu quero mostrar alguns que eu já decorei essa semana. O da saúde eu não decorei, mas eu... Natal, né, gente? Eu adoro uma decoraçãozinha. Então esse aqui que é o planner de fé, eu já tinha colado uns adesivos aqui. O de gratidão, não, eu não decorei. O da loja eu já decorei também, ó. Eu não decoro sempre esses, tá? A maioria das vezes eu não decoro eles. Mas como eu tinha esses adesivos que eu queria usar, eu já deixei decorado com as meninas da Wrong Wrong. E a gente vai fazer hoje esse aqui, que é o layout vertical com checklist, tá? Que é do planner Miss Maker. A gente vai fazer juntas. Nem usei semana passada ainda, nem registrei nada. Esse planner eu faço mais registro, né? Registro do que eu fiz no Instagram da Guria e da Shirley. Então, nem sempre eu preciso fazer antes, sabe? Às vezes eu consigo fazer depois. Mas eu quero mostrar pra vocês isso aqui. Essa lindeza. Gente, este livro aqui, que é o Cheerful Seasons, tem na loja da Guria Pronto Entrega. Foi um dos livros que, lá em julho, mais ou menos, de 2022, junho, eu não me lembro bem, eu comecei a usar, né? Comprei um pra mim na loja e comecei a usar. Eu quero mostrar pra vocês o que eu já usei desse livro, tá? Aqui tá as coisas de Natal, que a gente vai usar hoje. Mas eu quero mostrar o que eu já usei. Presta atenção. As únicas coisas que eu não usei, quase, no livro, são as dos feriados de verão, de Natal, Ano Novo, e os que foram feriado antes de eu comprar o livro. Páscoa, que eu não tinha ele ainda. São Patrick's e Dia dos Namorados, tá? Então, eu usei muito. E eu sei que o meu estilo de decorar, de planejar, vai mudando com o tempo. Eu já não planejei de decorar como eu fazia no início, e também não como eu fazia no passado, eu já mudei bastante. Mas eu sinto que o meu estilo mudou. Uma coisa que não muda é quando eu sempre procuro por livros de estações, de feriados, né, sazonais. Então, eu já adquiri pra usar ano que vem esse aqui, que também tem na loja da Guria, que é o Essential Seasons, que é estações essenciais. E ele é muito parecido com o Cheerful Seasons, só que ele é uma versão mais atualizada. Então, eu já adquiri esse aqui, quero mostrar pra vocês rapidinho, pra vocês verem como ele é. Ele é bem completo, ele tem caixas, decorativos, funcionais, checklists, pontinhos, cabeçalhos. Ele é super fofo e ele vem com todas as estações. E além disso, ele ainda tem uma coisa muito legal, que é o quê? Ele traz os adesivos de festa, aniversário, em todos os tons da paleta de cada estação. Isso facilita muito, porque na hora de decorar, tu já tem ali aquele adesivo combinando. Tu não precisa ficar procurando um adesivo que combine com o resto que tu queres. Olha que coisa mais linda, gente. Eu amo o tono, né? Amo, amo, amo. Então, olha o verão que lindo. Já tô louca pra usar. Vem em verão, que ano que vem vocês se preparem, que eu vou usar esses adesivos todos lindos, tá? Então, esse aqui tem na loja, a pronta entrega. Eu queria só mostrar pra vocês, porque ele é muito parecido. A gente tem esses dois na loja. Mas como eu já usei esse aqui esse ano, ano que vem eu vou usar esse. Eu indico qualquer um dos dois, que ele é maravilhoso pra isso, tá? Bora, então. Vamos usar este. E também, claro, óbvio, as nossas washes. Que se a gente quiser usar qualquer uma dessas de Natal, temos disponível. Semana passada a gente usou essa aqui. Então, provavelmente, vamos usar uma das outras. E lembrando que todas tem na loja, tá? Todas elas aqui. E eu já deixei aqui atrás, ó, separadinho. O que a gente vai usar aqui de Natal hoje. Deixa eu ver se tem... Não, mas aí depois é... Independência, Ano Novo, não vamos usar. Vamos usar esses adesivos aqui. Ó, presta atenção. Essa vela da Bath & Body Works, ela tem cheirinho de biscoito. Eu tô com ela guardada o ano inteiro aqui, esperando este momento. Olha que coisa mais linda. Linda, né? Vamos acender? Vamos ver se eu vou me coordenar, gente. Eu vou acender fora da câmera, porque aqui embaixo não vai dar certo. E depois eu coloco aqui pra vocês verem. Que eu, com acendedor, sou péssima. Eu mais me queimo do que acendo qualquer coisa, gente. Olha, vocês tão ouvindo os passarinhos, gente? Agora é a hora que, naquele... Naquela araucária que eu mostrei pra vocês no vídeo. Olha só! Gente, vocês não tem noção do que é o cheiro disso. Um cheiro de biscoito saindo do forno de bolacha, né? Quem é do Rio Grande do Sul fala bolacha. Quem é dos outros lugares fala biscoito. Contem pra mim aqui nos comentários se vocês falam bolacha ou biscoito. Mas é um cheiro tão maravilhoso. Eu vou colocar pra cá, pra não ter problema. Vamos usar essas aqui. Essa aqui, ó. Olha que linda. Vai ficar lindo. Vamos pensar. Vamos colocar esses aqui primeiro. Depois a gente coloca o ash. Olha só. É uma tirinha que imita, eu acho. E essa aqui tem luzinha de Natal, gente. Não é muito fofo. Só que daí não vai ter pra toda a borda. Hum... Vai faltar... Eu vou ter que pôr aqui. Pronto. O outro do outro do outro lado. Que legal ouvir os passarinhos. Menina, tu não tem noção do que é essa araucária. É assim, uma coisa de doido. Agora a gente tem umas vizinhas novas na araucária, que são as curicacas. Não sei se vocês já viram uma curicaca na vida, gente. Mas é um bicho que faz um barulho, um barulho. Essa hora elas estão quietinhas. Mas na hora do... Além das caturritas, ainda tem as curicacas, entendeu? É nesse nível. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos usar esse aqui também. Porque eu quero usar tudo que eu tenho direito. Vamos ver. Não, esse aqui vai ter que ser do outro lado. Aqui é maior. Não gostei aqui. Não gostei. Vamos segurar esse aqui por enquanto. A gente usa em outro planner. Esse verdinho não curti. Parece que ficou escuro, sabe? Vamos ver se depois com os outros adesivos fica melhor. Mas por enquanto não. Vamos ver. A minha impressora tá bem doida. Vocês estão vendo ela fazer barulho, gente? Desde que começou a live. Eu acho que ela começou a imprimir alguma coisa que devia estar guardada, sabe? Tipo, sem ser impressa, eu quero dizer, quando eu digo guardada. E aqui, ó, vai ficar uma caixa do lado da outra. Eu não quero. Então a gente vai mudar isso aqui também de lugar. Se não ia ficar as duas caixas. Uma do ladinho da outra. Precisa? Não precisa. Mas, né? Já que podemos... Estamos dispostas a... A gente muda. O falalá eu vou colocar aqui. Porque eu adorei esse adesivo de falalá. E sabe que eu acabei de me lembrar agora também? Ainda tem os adesivos do calendário do advento que a gente pode usar. Os dessa semana. Porque... Cola aí de volta, querido. Cola aí de volta. Pronto. Porque eu não... Essa semana eu não usei. Eu usei... Olha esse aqui. Alegria para todos. Vamos colocar aqui na véspera. Colocar aqui embaixo. Porque com certeza vou ter coisas pra fazer ali. Pronto. Esse aqui que tem o biscoitinho. A gente vai colocar aqui. Pronto. Vamos colocar mais uma caixa, assim, maior deste lado. Deixa eu pensar. Vamos botar aqui. Eu acho tão rápido e prático decorar com esses livros, gente. Eu acho muito prático. Porque, assim... É mais o tempo que tu gasta pensando... Eu conversando com vocês aqui. Do que realmente decorando, sabe? O decorar é bem rápido. Ó. Vou colocar esse aqui, assim, ó. Viradinho. E esse aqui, assim. Pronto. Eu gosto de colocar umas coisas tortinhas, né? Vocês já repararam. Tudo muito retinho. Dá um nervoso. Pronto. E... Deixa eu pensar. Vou colocar aqui. Também tortinho. Estes aqui, vamos ver. Acho que eu não vou usar todos, gurias. Eu vou usar alguns. Mas não todos. Esse vermelho, vamos colocar desse lado? Porque lá a gente já usou... Amando essa doce vida. Isso. E aqui, a gente bota esse aqui. Vamos usar só os vermelhos e os verdes. Isso aí, tá bem fofo. Um monte de caixa, mas não tem problema, porque aqui é só boto realmente os dados, as informações da postagem e o registro, né? Curtidos, comentários e tudo mais. Então... Dá pra fazer tranquilo. E este adesivo é de outra cor. Ele é um... Marrom, sabe? Então eu vou botar esse marrom aqui desse lado. Pra... Puxar aquela cor ali. Não ficar... Pronto. Esse aqui eu vou arrumar, porque eu não gostei. Um pouquinho mais tortinho também, que nem o do outro lado. Assim, ó. Isso aí. Tá. De caixas, eu acho que estamos bem. Podemos colocar mais umas aqui do lado, que é onde eu anoto os seguidores e tudo mais. Só pra aproveitar e usar essas caixinhas. Porque senão eu não vou mais voltar nesse livro pra pegar dois adesivos que ficaram sobrando ali, né? Esse aqui eu gostei. Jingle All The Way, gente. Olha que fofo. É uma guirlanda. Muito fofo. Ó. Só que daí vai ficar dois verdes, não, né? Vou colocar aqui. Aí. Aqui tem um com as luzinhas, ó. As luzinhas de Natal. Daria pra pôr, tipo assim. Deixa eu pensar. Não quero botar o asha ali embaixo. Primeiro vamos colocar o asha. Nos lugares que temos um espacinho. Gente, então. Semana que vem a gente não vai ter live aqui, tá? Porque a gente vai ter a live lá do canal do You. Então. Aqui que eu digo é no Insta, né? A gente vai ter a live lá no canal do You. Vocês votem. Que dia que vocês querem a live pra gente fazer e organizar, tá? O que que a gente vai fazer nessa live? A gente vai conversar. Eu vou mostrar algumas coisas que eu tô preparando para 2023. A gente vai... Eu vou responder as perguntas que vocês mandaram naquele vídeo que eu contei porque que eu sumi, né? Se vocês tiverem mais perguntas, mandem. Que eu vou responder na live com vocês. E além disso, a gente vai falar do desafio Planner pra 2023. Esse ano a gente fez o desafio o ano inteiro, né? A gente foi decorando o Planner juntas na comunidade o ano todo. Mas ano que vem, a gente tem... No início do ano, a gente sempre tem aquela parte do desafio que a gente faz mais profundamente ali. 20 dias juntinhas, organizando o Planner pra começar o ano. Isso é uma coisa que eu faço sempre, todo ano, de forma gratuita com vocês. Vou fazer de novo, só que vai ser um pouquinho diferente. Então eu vou avisar e explicar lá no canal do You como vai ser essas mudanças pra vocês no dia da nossa live do sorteio, tá? Então não percam. Ó, este lado tem o adesivo rosa e este lado não tem, gente. Então a gente vai botar um adesivo rosa aqui. E aí... Eu vou trocar esse aqui de lugar. Eu vou colocar esse aqui assim. Isso. E esse aqui assim, tortinho também. Ó, pro outro lado eu acho que vai ficar melhor. Não, gostei. Vamos dar um espaço. Sabe o que eu tô afim de fazer? Cortar. Eu vou cortar a caixa. E eu vou deixar só a guirlanda, tá? Caiu, gente? Não? Caiu só pra Jéssica? Me contem aí. E o legal de cortar é que eu posso cortar bem grande. Não precisa ser perfeito, porque o fundo é branco. Eu vou cortar porque eu quero colocar ali em cima. A guirlanda embaixo não tá fazendo sentido. A guirlanda tem que ser penduradinha, né? De preferência numa porta, num lugar legal. Pronto. Agora sim. Gente, vocês não tem noção do cheiro disso aqui. Imaginem aí na casa de vocês. Imaginem. Busquem a referência nessa mente. Um biscoito quentinho saindo do forno. Porque é isso. É exatamente isso que estou sentindo aqui neste momento. Vai ficar um pouquinho... Não, eu vou cortar um pouquinho mais embaixo. Pronto. Aí pergunta. Precisava acender uma vela nova, Shirley? Não, né? Eu tenho várias aqui em uso no momento. Inclusive, tem uma aqui do lado. Mas eu queria sentir o cheiro de biscoito. Eu guardei isso pro Natal o ano todo, gente. Mereço? Vocês não acham que eu mereço? Pronto. Caiu não? Ah, então tá bom. Bárbara, Sol, sejam bem-vindas. Sol, te mandei uma mensagem lá no atendimento da loja. Deve ter ido pro teu e-mail. Depois tu dá uma olhadinha, tá? Ai, gente. Tem que lembrar de falar uma coisa importante pra vocês no final. Eu vou anotar aqui no meu bolsete. Que daí eu não me esqueço. Antes da gente acabar a live e de dar o recadinho pra vocês, tá? Cirurgia de stickers. Exatamente. Cirurgia. E aí, sobrou mais uns. Eu tô pensando se eu vou usar ou se eu não vou. Eu acho que esse aqui eu quero por aqui. Ó. Eu vou trocar esse de lugar. Vou colocar a caixa embaixo. E vou colocar outro aqui embaixo. Eu acho. Tô pensando. Tô pensando, tô pensando. Quero saber se já estão com tudo organizado aí pro Natal. Já compraram todos os presentes. Já fizeram a lista de mercado. Me contem que eu quero saber aqui nos comentários. Ah, e quero saber outra coisa também. Vocês costumam fazer almoço, ceia, jantar na casa de vocês na véspera? Ou no dia do Natal? Me contem. Por que que eu pergunto? Porque na casa dos meus pais, a gente tinha hábito de fazer à noite, na véspera. E na família do Berto, eles tinham hábito de fazer um almoço no dia do Natal. Então, muda bastante, né? De pessoa pra pessoa. Deixa eu ver o que vocês estão fazendo aí que vocês estavam contando. Tô descansando e me preparando pra voltar ao trabalho depois das férias. Amanhã, ai. Boa sorte, Esther. Voltar pro trabalho em época de Natal. Precisa de força de vontade, amiga. Bora. A Mari tá planejando a semana. Ah, então tá certo, gurias. Tudo certo. Eu tô decidindo o menu. Ó, a Esther tá decidindo o menu. Oi, Ber. Seja bem-vindo, amor. Tava falando de ti agora mesmo, do Natal. Eu acho que tu ouviu, né? Que eu tô falando de ti. Aí tu veio aqui verificar se eu não tô contando uma mentira. Ó, sobrou estes aqui, que eu acho que não precisa, gente. Já temos bastante caixas. E agora a gente vem com os decorativos. Ainda sobrou aqui, ó, essa tirinha de washi verde. Estes adesivos aqui verdes que dá pra usar também. Rosa, um azul e o... Esse verdinho. Mas eu não vou usar agora. Eu vou usar os decorativos. Que agora a coisa fica legal, né? A gente não vai usar todos também, porque são muitos. Mas alguns vamos usar. Agora, quem tá cantando é as cigarras, gurias. Agora vocês chegaram na hora da... Cantoria das Donas Cigarras. Ai, olha só o que eu vou fazer. Eu vou cortar ele. Também. Vou fazer outra cirurgia aqui, Fafá. Eu vou colocar essas luzinhas, ó. Elas têm foil em volta. Soltinhas por aqui. Olha só. Que fofo que vai ficar. Que amor, né? Deixa eu ver. Tô batendo aceroa que a minha mãe colheu no quintal da vaga. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Que delícia, Jé. E vamos colocar um pouquinho desse lado também. Vou cortar mais um pouquinho. Não sei se dá pra ver, porque é muito pequenininho, gurias. Mas tem uns pontinhos de foil que imitam a luz. Olha. Tá vendo? Na volta da lâmpada. Coloridinha. Super fofo. E eu vou colocar eles assim, ó. Espalhadinhos. Pelo planner. Fica fofinho. Tem mais um pedacinho aqui. Vamos colocar aqui, ó. Ah, tem mais uma aqui, ó. É. Vou usar tudo, ó. Vamos usar... Opa. Essa tesoura é tão boa que a gente tem que cuidar. Se não, ela corta o que não deve. Acho que é aqui. Pronto. Eu tô tão feliz com os meus planners. Planners 2023. Louca para mostrar pra vocês. E se vocês me ouviram bem, que eu disse planners no plural. Sim, no plural. Quero muito mostrar. Vamos ver aqui embaixo. Também vamos colocar um... Umas luzinhas. E aqui em cima. Vamos pôr também. Calma aí. Vamos achar um lugarzinho. Parece que a luz tá entrando por trás da caixinha. Na minha mente é isso que tá acontecendo, tá? Vocês não digam que não é. Porque pra mim é. E eu quero colocar um pedacinho dessa aqui também. Ai, porque ela é tão fofa. Vou cortar um pedaço, porque ela tava aberta. Eu quero um pedacinho que pegue. Papai Noel e todos os personagens. Não vai caber todos. Acabou até a rena. Aqui. Aqui. E a gente corta o que sobrou. Aqui. Aqui. Pronto. E esse pedacinho que sobrou dá pra usar também. Em algum cantinho. Pensar. Vou cortar. Vou cortar. Vou cortar. Vou cortar. Vou colocar tipo um... Desvinho de minho aqui solto. Pela página. Que fofo. E esse aqui embaixo, ó. Pronto. E aí, o que mais a gente pode usar? Pode usar essa casinha aqui de biscoito, né? Porque já que a gente usou as outras coisas de biscoito, acho que a casinha de biscoito cabe também. Aqui, ó. No nosso jardim de pinheiros, nossa floresta de pinheiros, vamos colocar a casinha de biscoito por cima. Faz sentido na minha cabeça. Vocês não... Digam que não é, porque na minha cabeça tá fazendo sentido. E aqui a gente tem uns adesivinhos pequenininhos que dá pra gente usar também, ó. Temos um senhor biscoitinho. A gente pode botar do lado desse biscoitinho aqui, ó, pra eles serem um casal. Presentinhos. Presentinhos. Vamos ocupar estes espacinhos aqui, ó. Que temos. Que eu não vou usar com certeza. Esses espacinhos sobrando. Vamos colocar um pinheirinho do lado. Tenho uma meia fofa. Vou colocar a meia pra cá. Não, acho que aqui uma canequinha cabe. Vou colocar a meia encostadinha aqui. Várias coisinhas escondidas nessa decoração. Eu gosto quando é assim. E uma canequinha... De eggnog, ou chocolate quente, ou cafezinho. O que vocês preferirem. Eu não gostei desse aqui, gente. Com o awash. Vamos ver se eu consigo tirar. Consegui. Vou deixar só aquele ali do Papai Noelzinho. Pronto. E este aqui eu vou guardar, ó. Pra usar ano que vem. Vou guardar uma folha. Eu posso colocar ela dentro. Eu arranco ela. E coloco dentro desse adesivinho. Quando esse livrinho acabar. Mas ainda tem aqui pra gente usar. Ano Novo. Dia dos Namorados. São Patrick's. E Páscoa. E tem algumas coisinhas de primavera. Que eu não usei também. Mas o restante foi quase tudo. Ah, e verão também, né. Mas o restante foi quase tudo. Quero mais uma coisa pra pôr aqui. Vamos ver. E eu queria pôr alguma coisa aqui em cima. Eu acho que a gente vai dar uma olhadinha no calendário da Advento. O que vocês acham? Olhem ou não olhem? Ou nem abrem essa caixa de Pandora? Tô pensando, gente. Tem estes aqui, mas eles são grandinhos. Eu queria uma coisinha menorzinha pra colocar aqui, ó. Sabe? Tem os docinhos que poderia pôr. Ou espalhar isso aqui, aqui por cima. O que vocês acham? Me contem. Enquanto vocês me contam, eu vou olhar aqui. Se coloco... Se pego as coisas do calendário ou não. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Oi, Yolanda. Seja bem-vinda, querida. O médico mandou não contrariar. Isso aí, Fafá. Cheguei atrasada, mas cheguei. Não tô conseguindo assistir. A minha conexão tá bem ruim por conta da chuva. Ai, que pena, Jéssica. Mas, ó... Jéssica, não deixa de ir lá no canal do Yu e vota pra gente escolher o dia da nossa live com sorteio, tá? E fiquem ligadas por lá, porque eu vou avisar por lá o dia que vai ser. Não percam, não marquem bobeira. Ó, a gente tem estes aqui que são maiores, que não é o que eu quero. Tem estes aqui, que são fofinhos. E temos luzinhas também aqui. Não sei se elas são iguais, vamos ver. Ah, e tem essas fitas, ó. Tem várias coisas pra usar. Esse lado aqui eu usei tudo. Eu já usei todos. E estes aqui foi os que eu abri essa semana nos stories com vocês. Vamos ver aqui o que a gente poderia usar este. Estes aqui pequenininhos de ceninha com pessoinhas eu tô guardando. Eu vou confessar que eu estou guardando, tá? Estes aqui que tem pessoinhas, vou guardar, quem sabe ano que vem. Ou pra registrar o Natal deste ano, quem sabe, sai alguma coisa. Ó, temos mais luzinhas? Temos. Elas são iguais as que a gente usou? Não. Estão vendo? Não são iguais. Tem estes aqui, que são meio grandinhos. Estes aqui são menores, então não vai ser o caso. Tem as balinhas, que também eu acho que são muito grandes comparado às outras coisas da página. E tem esses verdinhos aqui. Hum, gostei da ideia. Eu acho que vai ser isso, gente. Eu vou virar as folhas de cabeça pra baixo aqui, não reparem. Porque eu vou colar estes adesivinhos aqui. Assim, ó. Um pouquinho pra fora. Porque depois a gente vai cortá-los e pegar a outra parte e usar em outro lugar. Calma que esse aqui não. Não vai aqui. Vai aqui. Aí a gente corta, ó. Faz o adesivo render, porque a gente vai botar o outro pedacinho aqui. Estão vendo só? Era isso. Eu queria um toque de coxa. Nada demais. Só um... Pra não ficar muito branco. Porque o resto da página tá bem colorido, né? Então, assim... Dá um charme. Sem parecer demais. Poderia cortar antes também. Vou botar depois. Vai funcionar também. Eu acho que eu vou botar mais um pouquinho aqui nesse canto. Porque tem mais um ali pra usar tudo. Peraí. Pronto. Vou cortar mais um pouquinho. Aí. E o último, a gente vai colocar do outro lado. Aqui, ó. Pronto. Sobrou um pedacinho ainda. E aqui no meio, ó. Usei todos que tinha nessa cartelinha. E aqui no meio, eu vou colocar as fitas. Esses pedacinhos de fita que vieram assim, ó. Ai, que fofo. Gostei, gente. Era isso. Um toque de cor. Uhum. Isso aí. Sobrou duas. Vamos colocar pela página em algum lugar aqui. Pronto. Daí a gente já usou mais duas cartelinhas do calendário do advento. É a ideia. A gente pode pôr aqui. Olha só, eram os adesivos pequenininhos. Que não eram... Não chamavam muito a atenção, mas aqui na decoração da semana. Cortadinhos, deram um charme todo especial. Esperem pra ver isso nos discos dourados, que vai ficar a coisa mais maravilhosa. Aqui, ó. Vamos colocar saindo da... Da chaminé. Saindo da chaminé da casinha. Vamos ver. Não tem que ser esse. Pronto. Olha só que fofo. E esse aqui a gente bota aqui, encostadinho na meia. Adorei. Mostrar pra vocês o que que sobrou. Ó, sobrou essa página, porque eram muitos, realmente, né? Essa de inverno eu não vou usar. Vou deixar pra usar depois, no inverno que vem. Aqui sobrou mais decorativos que dá pra usar. Sobrou uma caixa... Não, duas caixas funcionais e duas caixas decorativas da visão mensal. Dois funcionais pequenininhos e uma tirinha de washi que eu não usei aqui. Mas vou usar depois no outro planner. Fofo, né? E olha que eu fui rápida, gente. 7h47, tô pronta e eu fico de papo aqui com vocês ainda. Mas, vocês fiquem aí que eu tenho recados importantes pra dar. Vamos colocar no planner pra ver como vai ficar nos discos dourados. Que eu já sei que vai ficar lindo. Mas... Só pra vocês verem. Olha só que lindo. Ficou bastante caixa, né? Que a gente usou bastante adesivos quadrados. Mas eu gosto também assim. Não gosto tanto, né? Vocês sabem que eu uso, mas eu não sou aquelas que adesiva tudo. Eu preciso de espaço em branco, porque pra mim o fundamental do planner é o planejamento. Isso aqui é diversão-terapia, né? Então, é um trabalho de exercitar a criatividade de forma terapêutica por aqui. Mas, se eu tivesse... Se eu fosse de colar adesivo em tudo, tudo, podia ter usado estes aqui que sobraram. E eu ia ocupar todos os... Do livrinho. Por isso que eu gosto. É uma forma prática. Tá tudo aqui. Eu não preciso ficar pegando 50 coisas. Eu peguei as washias porque eu queria usar, mas não necessitaria, na verdade. Porque vocês viram que até a tirinha de washi tem ali, né? Disponível. Então, assim, não é que é super necessário. É uma coisa que a gente faz porque a gente quer que fique bonitinho, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Nossa, tá ficando bem legal. Eu não consigo ter essa habilidade toda. Habilidade no quê, guria? Colar adesivo e cortar? Barbada. É exercício, gente. Se vocês vissem... Eu já mostrei algumas vezes na live aqui. Se vocês vissem como que eram as decorações do meu primeiro planner. Os adesivos, o que eu fazia, os espaços. Chega a dar um repiozinho. Agora tá bem mais organizado porque é exercício. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Mas bonito fica, né? Bonito e organizado também. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Como ficou. Olha só. Olha o brilho. Junto com os discos. Não falei que o brilho ia ressaltar? E... A outra página. Super fofo, né? Esse brilho dessas luzinhas, gente, tá muito fofo. Ó, eu vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Olha. Que lindeza. Lindo. Recadinhos importantes aqui no canal. Quarta-feira agora, a gente vai fazer um sorteio comemorativo aos mil inscritos no canal. Nesse sorteio vai ter planner, adesivos, canetas. Vários itens. Então vem participar, guria. Porque vai valer muito a pena. Vem que eu te espero. Quarta agora às 19. Não perde a nota no teu planner. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.